Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês e dessa vez qual o melhor horário para fazer atividade física? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma dúvida muito comum que chega muito até mim, que é o horário ideal para fazer atividade física, se tem algum horário melhor ou não. As pessoas falam assim, ah, é verdade que se eu fizer atividade física de manhã eu vou emagrecer mais? Se eu fizer atividade física à noite eu vou ficar mais forte? Então a primeira coisa que a gente tem que pontuar é o seguinte, o importante da atividade física é que ela seja feita, independente do horário. Então se você vai fazer atividade física de manhã, você tem que observar se de manhã, primeiro, você está mais disposto, se ela, primeira coisa, se cabe na sua agenda, porque a regularidade é fundamental. Agora vamos falar da disposição. Eu gosto sempre que a pessoa faça atividade física naquele momento que ela se sente mais disposta, né? Então vou dar o meu exemplo. Se eu faço atividade física muito cedo, eu vou render 70%. Se eu faço atividade física lá no finalzinho da tarde, começo da noite, é meu ou eu estou ligadão, eu consigo um rendimento maravilhoso. Se eu deixo mais para a noite, eu já estou cansado e meu rendimento é mais baixo que de manhã. Isso é uma percepção, isso é como eu me sinto. Imagino que tem pessoas que acordam e não tem força nem para levantar um cotonete. E tem pessoas que acordam no gás todo. Tem pessoas que no final do dia estão com muito pouca energia e aí não vai render nada esse treino. E tem pessoas que no final do dia estão mais dispostas. Então a primeira coisa é você analisar como você se comporta ao longo do dia para saber qual é esse momento em que você se sente mais disposto. Aí esse momento é o momento ideal para que você faça atividade física. Óbvio, tem que analisar se ele cabe no seu dia a dia, nas suas tarefas. Isso é o principal, porque a atividade física você colhe os benefícios com a regularidade. Nosso corpo sempre procura uma rotina. Então se você costuma sempre se exercitar na mesma hora, isso facilita um pouco. Então a primeira coisa é isso. Quando você se sente mais disposto, porque aí seu treino vai render mais, você vai gastar mais calorias, você vai conseguir mais eficiência, por exemplo, na hora de levantar o peso e vai conseguir um ganho de massa muscular melhor. Em relação a treinos noturnos, quando você faz um treino muito intenso à noite, isso pode sim atrapalhar o seu sono. Quando você tem o sono atrapalhado, você tem uma série de problemas que são desencadeados. Começa pelos problemas hormonais, então você acaba liberando um pouco mais do estresse, porque você dormiu pior, você sente mais fome, menos saciedade, você libera menos a testosterona. Então você tem uma série de problemas com noites mal dormidas. E quando o exercício é muito intenso, próxima hora de dormir, você tem esses problemas. Então vou fazer atividade física muito próxima hora de dormir, evite exercícios muito intensos que liberem muito adrenalina, como aqueles jogos de futebol, aqueles treinos intervalados. Falo também por experiência própria, quando jogam meu vôleizinho ali, é mais à noite, eu vou demorar umas três horas para dormir, para ter um sono mais reparador. Então esse é outro ponto. Agora, em relação, se você tem um ganho de massa muscular maior ou menor em algum deles, se de manhã ou à tarde, eu digo para você que isso vai ser a cerejinha, a cerejinha, os 3, 5, 2%, que isso não vai fazer diferença em nós, pobres mortais. Se a gente está falando ali de atletas de elite, rendimento, onde qualquer detalhe faz a diferença, você pode até pensar em algum tipo de periodização. Agora, o que é fundamental nessa história do treinar de manhã ou treinar à tarde? Se você quer mesmo fazer do seu treino a melhor performance do mundo, uma boa dica é você acabar dividindo. Então você faz num período o treino aeróbico, num outro período o treino de força, são treinos concorrentes, ou seja, são estímulos diferentes ali quando você faz esses exercícios e se você separa, você tem um ganho um pouco melhor. Mas, sendo bem objetivo, em relação ao horário, isso muito pouco importa, só cuidado do exercício antes de dormir, para que ele não seja muito intenso. O importante é a regularidade no exercício. E aí, pessoal, gostou? Vocês estavam esperando de mim uma resposta. Olha, de manhã o melhor é exercício aeróbico, porque você vem, você faz sem consumir muito alimento, você tem uma perda maior de gordura. À noite, você consegue fazer um treino de força e aí você consegue um ganho maior de massa muscular, porque você vai dormir depois e vai ganhar mais massa muscular. Vai na regularidade, vai na sua disposição, no seu feeling, isso faz mais sentido. Gostou do nosso vídeo de hoje? Espero que sim. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Toda segunda, toda quinta, tem um vídeo aqui pra você.